Boa tarde, professor Henrique, professor de primeiros socorros, professor de doenças ocupacionais, termo de conclusão de curso. É uma satisfação poder falar aqui, Escola Santa Silva, desenvolvimento técnica de segurança do trabalho, entre outros cursos e inicialmente falar aqui sobre o trabalho, nosso estande, nesse primeiro momento, desenvolvemos um trabalho aqui, um estudo sobre os indivíduos que desenvolvem trabalho diretamente com solda, a exposição direta do colaborador, quais são as doenças ocupacionais relacionadas a esse tipo de eventualidade e quais são as medidas que nós tomamos, tanto no aspecto com relação ao EPI utilizado adequadamente e também sobre as doenças ocupacionais, desenvolvemos todo esse trabalho e com essa coletânea de informações, desenvolvemos todo o nosso trabalho, utilização de EPI, mostramos ali quais são as folhas e os exames utilizados junto ao trabalhador, montamos o nosso banner, juntamente ali mostrando quais são os riscos que o trabalhador está exposto, juntamente com as doenças causadas e quais são as medidas que nós utilizaremos prevencionistas. Ainda temos aqui algumas questões que nós utilizamos, o material, mas o EPI adequado. Obrigado, mais uma vez, por darem a oportunidade de a gente poder estar explicitando o nosso trabalho. Até mais!